Música Sou o professor William Medeiros. Ter você, caro estudante, é um prazer imenso nessa aula. Para apresentar a você um componente curricular de sociologia nessa primeira aula, um dos componentes das ciências humanas e sociais aplicadas. Para começo de conversa, o objetivo ou uma habilidade que esse componente curricular, as ciências humanas, de maneira geral, quer desenvolver em você, seria essa habilidade, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens, com vistas à compreensão e à crítica de ideias filosóficas e processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais. Veja bem, eu lanço para você agora um desafio, um desafio. Eu gostaria que você pegasse em um dicionário, seja no seu celular, no seu celular mesmo, não é? Vai lá no Google e pesquisa esses dois conceitos. O que significa analisar? O que significa comparar? Vamos lá, cinco minutinhos para você fazer essa pesquisa. Bom, voltando aqui, analisar. Você observou que analisar é tipo comparar, ou seja, separar dois elementos, dois elementos, para investigar, não é? E comparar seria pegar esses dois elementos, dois elementos, e comparar um com o outro. Para quê? Para chegar ao entendimento. Mas dentro dessa habilidade, analisar e comparar o quê? O quê? Vamos entender. Comparar e analisar o quê? Bem, lá está falando sobre fontes e narrativas. Essas fontes e narrativas relacionadas com o quê? Com as diversas linguagens. Diversas linguagens. Então, nós vamos analisar, comparar essas fontes e narrativas das diversas linguagens. Por que essas fontes? Que fontes são essas? Por exemplo, um pensador, um teórico, um livro, que seria a fonte de onde tem aquela narrativa. E essa fonte, essa narrativa, ela pode estar de diferentes linguagens. Pode estar na poesia, pode estar no artigo científico, pode estar na arte. Então, você vai analisar, comparar essas fontes e narrativas para quê? Ah, muito bem. Para compreensão. E uma vez você compreendido, tendo essa compreensão, será possível você fazer uma crítica. Fazer essa crítica. Porque você só pode criticar ou fazer uma crítica, mas uma crítica naquele sentido construtivo. Não é? Uma crítica que onde você identifica algo que possa agregar mais conhecimentos, novos conhecimentos. É tipo como um pesquisador, quando ele encontra uma teoria, uma explicação, ou um medicamento, que substitui outro. Não é? Então, uma vez você tendo essa compreensão, sendo capaz de fazer essa crítica, agora, voltando para essa habilidade, você poderá fazer a crítica a essas ideias filosóficas, ou ideias de um pensamento. Que possa agregar. Você já viu falar de alguns conhecimentos que antigamente era assim, hoje já pensa-se diferente. Então, é justamente por causa disso. Quando você analisa, compara, é possível você ter essa compreensão para fazer essa mudança. Daí surgem novos conhecimentos, novas narrativas em relação àquele problema. E também você pode ter essa compreensão dos processos e eventos históricos. como, por exemplo, as revoluções, os conflitos, como, por exemplo, a guerra que está acontecendo lá no Oriente Médio, em Israel. Nas localidades, eventos geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais. Então, isso dá uma clareza. Quando você analisa, você compara. Então, essa habilidade geral das ciências humanas, que estaremos estudando, não só pelo componente curricular de sociologia, mas também a geografia, a história e a filosofia. Vai estar levando a chegar, ou a levar você a adquirir essa habilidade. Bom, temos também a habilidade específica de sociologia, que seria identificar a influência dos diferentes saberes, tipos de conhecimento, na interpretação das realidades e formas de organização social e espacial, problematizando a relação entre o indivíduo e sociedade. Veja que está bem linkado com a habilidade geral das ciências humanas, não é? Mas, isso aqui vai trabalhar especificamente a sociologia, dentro daquela outra habilidade, ciências humanas. Mas, afinal, o que é sociologia? Para começo de conversa, é uma ciência. Sendo uma ciência, é porque ela tem um método e tem um objeto de estudo. Por exemplo, a matemática. Qual o objeto de estudo da matemática? São os números, não é? E a sociologia? Ela também tem um objeto. E nós veremos a seguir. Porque a sociologia é uma ciência que estuda a sociedade. Ela estuda a sociedade. Mas, se ela estuda a sociedade, é preciso a gente compreender o conceito de sociedade. Sociedade é um conjunto de seres que convivem de forma organizada. A palavra vem do latim societas, que significa associação amistosa com os outros. Nesse sentido, eu gostaria que você, professor, exibisse aí essa pequena curta-metragem, essa curta-metragem, desculpa, em duração de 6 minutos e 18 segundos. Você vai lá no YouTube, assiste esse curta-metragem, que nós daremos seguida com a aula. Para um bate-papo sobre essa curta-metragem. Voltando agora na aula, vocês observaram que nesse curta-metragem são uma sequência de 4 curtas. O primeiro narra o hipopótamo e um urso, se eu não me engano, eles vão atravessar uma ponte. Atravessar uma ponte. Só que, para atravessar essa ponte, nenhum quer dar passagem para o outro. Então, já há um conflito ali. Eles não chegam num acordo. Até que o esquilo castor corta as cordas e eles caem no rio. E eles atravessam, entram num acordo, um passa por cima do outro e consegue atravessar. Houve um acordo entre eles. Viu que tem um outro, que é as formigas que se unem e conseguem derrotar o seu predador. Então, e depois tem, além da formiga, tem também os pinguins. Os pinguins que se unem para derrotar o seu predador. Então, vocês podem observar que todos esses curtas, eles mostram a importância de vivermos em uma associação amistosa com os outros. O interessante ali, quando há um isolamento de um dos membros, como por exemplo, daquelas aves no fio de alta tensão. Quando chegou uma diferente no meio, que elas recusaram, elas foram prejudicadas por isso. No meio da sociedade também acontece. Quando há uma discriminação, um preconceito, a sociedade isola outro, isso pode acontecer também. Da sociedade inteira ser prejudicada por causa daquele ato. Nós podemos observar que a sociedade apresenta alguns fenômenos. Fenômenos. Mas o que seria isso? São acontecimentos que interferem na sociedade, que afetam os indivíduos na sua posição como sujeitos. Não é? Assim como nós vimos nesses curtas aí. Ou seja, as relações, os conflitos e os acordos entre os indivíduos em comunidade, Dessa forma, mesmo o fenômeno social ocorrendo na vida de um indivíduo, ele não é um fenômeno social apenas por isso. Para que seja um fenômeno social, acontecendo no indivíduo, também acontece em outro de uma maneira coletiva. Afeta toda uma sociedade. Isso é um fenômeno social. E um fenômeno social, para vocês compreenderem melhor, também cito aqui esse outro curta-metragem de 3 minutos e 51 segundos. Vamos lá, no YouTube, Escravos da Tecnologia, animação de Steven Coates. Olha lá, vamos assistir e depois a gente volta. Bom, estamos aqui de volta. Vocês viram que esses escravos da tecnologia mostram aí uma multidão na sociedade com o celular na mão. Caem buraco, são atropelados. O foco das coisas, da atenção das pessoas porque tem as câmeras, é filmar a desgraça do outro. Desculpa pelo termo, porque desgraça, sem graça, aquilo que não tem graça, não é? Então, a preocupação é essa. Está acontecendo um acidente, já tira o celular, não vai socorrer a pessoa, mas quer filmar. Filmar aquele acontecimento, mesmo que seja um suicídio. E o exibicionismo, os padrões de beleza nas redes sociais, que está aí tirando as selfies e etc, para mostrar a beleza, para o bom apresentar-se diante das redes sociais. Ou seja, uma vida virtual que não condiz com a realidade. E isso causa sofrimento para muitas pessoas na sociedade. E isso é um fenômeno social. E também, agora eu gostaria que vocês assistissem um outro, que meus alunos, em 2019, sobre minha direção, produziram essa dramatização. Na prática de bullying na escola. Vamos lá, todos assistindo. Voltando aqui, vocês puderam observar, neste trabalho dos estudantes, como que o convívio na escola, quando não tem essa associação amistosa ali dentro, é prejudicial. E pode levar um estudante até a práticas catastróficas. Nós vimos aí vários acontecimentos em escolas, em São Paulo, em outros lugares, por causa dessa prática do bullying. Então, eu convido você, cara estudante, eu convido você, para ser como um anjo. Se você observar esse tipo de prática na escola, seja um anjo na vida daquela pessoa. Não deixe que isso aconteça com o seu amigo, com sua amiga. Tá? Então, diante desses fenômenos, nós podemos observar que os fenômenos sociais, ele pode estar relacionado com a cultura. O carnaval, por exemplo, que está se aproximando aí, essa semana de carnaval, que eu estou gravando essa aula agora, no dia 8 de fevereiro. Então, esse carnaval que ocorre aí, é um fenômeno social, de cultura, relacionado com a cultura. Também tem fenômenos econômicos, que afeta toda uma sociedade, inclusive pode provocar guerras. Tem também fenômenos religiosos. Assim, o objeto de estudo da sociologia pode ser as diferentes organizações humanas, como igrejas, empresas, escolas, hospitais, times de futebol, não é? Ou times esportivos, ou seja, todas as instituições sociais. Agora, o que é a sociologia ainda? Já para compreender o que é a sociologia. Ela se ocupa, basicamente, de cinco elementos. Você compreendendo esses cinco elementos, que eu vou explicar aqui agora, você compreende a sociologia. Veja que não é um bicho de sete cabeças. Principalmente você, estudante, que está no primeiro ano, você que já está no segundo, já tem uma visão mais ampliada. E quem está no terceiro, também, não é? Mais ainda. Vai clarear mais ainda. Está apenas fazendo uma revisão. Esses cinco conceitos, você vai compreender a dinâmica da sociologia. Então, esse primeiro elemento da sociologia, que é a estrutura social. Como que está estruturado a sociedade? Ela tem uma estrutura política, econômica, linguística, cultural, territorial. Tem as várias formas de governo, tem o seu mapa. Então, como que estrutura essa sociedade? Depois, temos os grupos sociais. Você faz parte de algum grupo social? Você faz parte de um grupo religioso? Faz parte de um grupo de amigos? Grupos de vizinhos? Grupos de lazer? Grupo de lazer, né? Grupo de lazer? Família. Também um grupo familiar, não é? E muitos outros grupos, grupo esportivo. Então, são grupos. Então, a sociologia também, ela quer estudar esses grupos. Porque tudo isso faz parte da sociedade. É um elemento. A família. A família. Um elemento social. Um elemento da sociologia. Por quê? Vamos estudar a família no seu aspecto cultural. A diferença de uma família, por exemplo, cristã, de uma não cristã. De uma família indígena para uma família não indígena. De uma família, por exemplo, a sua família com a minha família, que tem costumes, hábitos, uns diferentes das outras. A genealogia, não é? Que é a família que é o pai, a mãe, os filhos. Aí tem lá o avô, o bisavô, o tataravô, o neto, o bisneto, o tataraneto. Daí vai, não é? Também, uma outra questão são as classes sociais. Classe A, B, C, D. Conforme a estrutura da sociedade. Tá? Depois, os papéis que o indivíduo ocupa em sociedade. Por exemplo, qual é o seu papel social neste momento? É estudante. O seu papel agora é de ser estudante. Mas também você ocupa um papel na família. Ser filho. Você é filho. Você também é amigo lá no grupo de amigos. Então, isso são papéis. Eu, meu papel aqui agora é de ser professor. É o meu papel social. Ser professor. Mas também eu sou pai. Também sou amigo. Não é? E também tenho um papel de desenvolver também a economia. Produzir conhecimento. Não é? Então, uma vez você compreendendo estes cinco elementos, facilmente você tem um domínio dos conhecimentos da sociologia. Tá? Agora eu lanço um desafio para vocês como atividade. Gostaria que você descreva um fenômeno social que mais incomoda você na sociedade. Tá? Descreva. Descreva. Depois, é desse fenômeno que você descreveu. Como esse fenômeno social que você citou poderia deixar de incomodar você? Deixaria de ser um problema para você? Uma vez você fazendo isso, na próxima aula nós iremos dar continuidade. E isso aqui vai facilitar a compreensão para a próxima aula. Sendo assim, eu termino e agradeço pela tua presença. E até a próxima aula. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.